Música Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu já começo assim, só de um lado maquiada, tá? Do meu lado esquerdo com essas cores maravilhosas Porque eu fiz já um vídeo por Reels E esse lado direito eu vou mostrar pra vocês Que é essa maquiagem, essa paleta de sombras da Alquimia Pra quem não sabe, a Alquimia é a marca de maquiagem da Renner Eles também tem produtos tipo pra casa, sabe? Aqueles aromatizadores Mas agora eles estão investindo muito em maquiagem, acessórios, pincéis E aí eu vi essa paletinha que vem nessa caixinha, tá? Que eu acabei tirando, esqueci de colocar Mas enfim, ela vem protegida desse jeito E ela custa R$39,90 Porém, ela estava na promoção por R$19,90 Vou comprovar R$39,90 E aí eu paguei R$19,90 E eu só ia pra procurar o plástico que vem aqui na frente, sabe? Pra proteger Só que eu não tô achando Porque eu achei Que é um plástico transparente Então assim, vem desse jeitinho Então eu acho ótimo Porque assim, não fica caindo pó na penteadeira, né? Então olhem isso, gente Maravilhosa Uma paleta de sombras com quatro cores E ainda vem com descrição A paleta de sombras alquimia super versátil Possui quatro tons entre mate e com brilho Que possibilitam várias composições Como um esfumado trabalhado para um olhar mais marcante É uma paleta coringa Que fica incrível em diversos tons de pele E ainda tem modo de uso, gente Olhem que linda Eu achei bem bonita Eu já tenho muita sombra Já tenho blush e tudo Mas o que eu vi É que tipo assim Essas duas cores aqui de baixo Que seriam São mate E as de cima elas tem brilho Só que eu vi essas cores E eu acho Eu acho maravilhosa, né? Porque eu gosto de tons quentes Então dá pra usar tudo isso daqui como sombra Porém Esses tons aqui de baixo também dá pra usar como blush E esses dois aqui de cima como iluminador Então assim Ela é super versátil pra usar no dia a dia Vai viajar Então já leva E ó Como vocês podem ver Desse lado já tá tudo certinho Dá pra usar E aí eu vou acelerar o vídeo E vou usar com vocês Pra vocês verem mais pertinho Com mais detalhes Porque lá no Reels No Instagram é tudo mais rápido Então olhem isso, gente Maravilhosa E ela é bem pigmentada, tá? Antes que eu esqueça Eu vou fazer o swatch Olhem isto Esse laranja Esse pink Você encosta Já sai cor, tá? Esse tomzinho aqui Ele parece ser um creme Mas ele fica bem douradinho E esse daqui Que é o rosa Claro Um rosa bebê, né? Olhem isto É muito pigmentado, gente Dá até dó De passar os dedos E ela já tá meio assim Com o dedo antes Porque eu tirei foto Tudo E aí eu vou mostrar pra vocês Essa sessão de fotos Maravilhosas Que eu fiz Dessa paleta Eu vou acelerar o vídeo E vou mostrar pra vocês Como é que fica Aqui eu passei o rosa Mas poderia ser ao contrário, tá? Usar o blush como laranja E o olho todo rosa, tá? Então, bora acelerar o vídeo Música 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 Pronto, aplicado Meus amores Como vocês viram Ela é maravilhosa Eu gostei bastante Assim, em pigmentação Vocês já viram que ela é maravilhosa, né? Ela realmente é bem pigmentada Só que ela esfarela um pouquinho, tá? Inclusive eu sempre limpo Antes de guardar qualquer maquiagem Pra não sujar a penteadeira Não ficar caindo Mas eu achei que ela sai bastante produto Principalmente quando eu pego Pra aplicar blush e iluminador Tudo bem que eu usei, né? Um pincel enorme Pra aplicar o iluminador Mas eu gosto assim E aí eu achei que esfarelou bastante Já aqui pra pegar assim nos olhos Tanto concentrado aqui Desse douradinho Esse iluminador Que ficou mais douradinho Quanto pra esfumar Eu acho que não Não caiu tanto Não esfarelou Por mais que tenha esfarelado bastante Assim no pincel Quando eu assoprei Aqui no pincelzinho Pra tirar o excesso Quando eu apliquei Não caiu sombra aqui embaixo Então eu gostei bastante E eu já fiquei muito curiosa Em usar o contrário O rosa como sombra E o blush Como... Com esse laranjinha Que eu acho que também fica bem verãozão E eu gostei bastante E é claro que é uma paleta assim Pra quem gosta mais de cores, né? Quem é mais naturalzinho Eu acho que só serviria mesmo Como iluminador e como blush Agora com o sombra Que é a proposta Que realmente tá escrito Paleta de sombras Aí não dá Mas eu achei que ela é bem versátil Dá pra usar de vários jeitos E eu curti bastante, gente Por R$39,90 Eu não compraria, tá? Porque tem várias paletas aí Boas e baratas Com muito mais cores, né? Hoje em dia Mas por R$19,90 Eu achei que valeu super a pena Né? Por ser sombra Iluminador Blush Que eu adaptei Não que seja Mas que eu adaptei Que dá super certo E aí, sim Ela tem, como eu falei 16 gramas Aqui ela é grossinha, ó Então Aqui só metade desse transparente Engana, né? Parece que é bastante Mas é só essa parte aqui De baixo Então eu acho que poderia ser Mais fininha Mas eu achei bem bonita Essa parte aqui também Alquimia Ela é bem bonita Né? Ela é meio furta cor Não sei Ela tem um efeito Então é isso Então é isso, meus amores Esse foi um vídeo mais rapidinho Só testando, né? Esse mundo aí Que a Alquimia A Renner tá trazendo Eles têm outra paletinha Quase que eu peguei Inclusive a neon Mas como eu tenho também Muitas sombras neon Acabei deixando E neon é algo que a gente usa tanto Né? Essa daqui Eu acho que dava pra usar De mais formas Achei bem diferente Trouxe pra vocês, tá? Comenta aqui embaixo Se vocês já conheciam essa paleta Inclusive eu mostrei lá no Instagram Nos stories, tá bom? Então é isso, meus amores Não se esqueçam A clara do meu joinha De se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Um grande beijo Tchau